O que aconteceu hoje aqui? Hoje aconteceu um desastre, uma catástrofe. Como sempre, o servidor é prejudicado. O servidor não tem... Daqui a uns dias o servidor não vai ter direito nem a se aposentar. Porque todo prefeito que entra só tira, só tira, só tira. O que é a licença-prêmio? O que significa a licença-prêmio para o servidor? A licença-prêmio é um direito adquirido há muitos anos atrás. É um descanso remunerado de três meses a cada cinco anos. Só que a gente pede, requer, requer, requer e eles interferem, interferem. Agora ele tira justificando que a gente deixa com o A. Que o servidor deixa com o A. E o papel da Câmara dos Vereadores? O que a senhora pensa a respeito do papel da Câmara dos Vereadores que votou? Não posso falar que foram comprados porque não tem o Proca. Mas tudo leva a crer que teve moeda de Proca. A senhora é servidora da Saúde? Algum objeto lá que pega alguém e passa a dar alguém, eu vou prender a Saúde também. Bora para os outros centros aqui. E as pessoas só que responderem que a gente tem o Proca. Não posso falar! Obrigado. 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 Vocês que eles merecem, merecem. Vagabunda, né? Ô, não é pra usar o carro do município pra ir pra casa, não. Agora eu vou botar o dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, não tô saindo agora. Vou botar o dinheiro aqui mesmo. Vou botar a cueca. Agora eu tô saindo aqui direto, lá, pra receber pro prefeito. É... Tá? Você é da saúde? Não, a gente é da saúde. Muito sofrimento, né? É. Após, eu tô com medo de colocar a zona azul lá na frente da minha casa. Só tem que postar lá. Cês de educação, né? Sim. Então, o povo não veio, né? Pessoal da educação que é mais organizado. Tá viajando, né? Tem muita gente viajando. Gente, cê tem adaptado no município? Porque não tem direitos garantidos. Essa licença é prêmio. Tô com medo de jogar no lixo, né? Bode botar fogo, né? É que quatro anos, vocês esquecem. Bode botar no fogo, né? Aí, daqui quator anos, eles fazem o tão sagradinho, aí todos vão e botar no fogo. O fogo esquece. O fogo não vai sair aqui não. O fogo esquece. Eles não acham o cheiro de sair. Vai ser que nem na prefeitura. Vai ser que nem na prefeitura. Isso aí é só o momento. Tem nada. Tem nada que não falei. Começou o ano, a gente volta. A gente vai atrás.